A apresentação do Lara Guilherme, em Truz, está o título de uma sala que está aberta, com o Sr. Desenco, professor,avista de Campo, Vitor, Augusto, Beno. Os aqui na trata-se, a capacidade de armazenar meu Deus, vai atracar com a busca de arminha de mais, Lá, mas não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Lá, mas não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Vê a carregão do Lendro, para 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 para-vales, para 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 a caléines, para 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 a paléines, para a bala de unha de cinco, para o velho, para para a caléines, para a bala de unha da panela. Obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma